Para que uma cidade seja bem organizada, é preciso que vários fatores cooperem. Sistema de transporte público, de saúde, de educação, bom policiamento, leis de trânsito. Muitos não sabem, mas toda esta organização se inicia com a lei orgânica. Você tem ideia do que seja a lei orgânica? É ela que determina as atribuições do prefeito e dos vereadores, além de orientar as políticas públicas de educação, saúde, meio ambiente, cultura, entre outras. Podemos fazer uma analogia entre a lei orgânica e a Constituição Federal. Ambas possuem o mesmo objetivo, estabelecer a organização em determinado território. No entanto, elas trabalham em âmbitos diferentes. A lei orgânica é a legislação maior de um município. Todavia, não pode estar em desacordo nem com a Constituição Federal, nem com a Estadual, que são superiores a ela. Para acompanhar as mudanças da sociedade, suas novas exigências e necessidades, a lei orgânica pode ser alterada. Isso se dá através das emendas. As emendas à lei orgânica podem ser apresentadas pelos vereadores, pelo prefeito ou por meio de um projeto de iniciativa popular. Por se tratar de legislação mais importante de uma cidade, seu quórum de aprovação é o mais rígido. A votação na Câmara deve ocorrer em dois turnos, com um intervalo de dez dias entre eles. Para ser aprovada, a proposta precisa receber o voto favorável de dois terços dos vereadores, ou seja, oito dos onze membros da Câmara, em ambos os turnos. Para conferir a lei orgânica de Jaraguá do Sul, acesse o site na aba Legislação e consulte o texto que dá organização jurídica ao nosso município. Legenda Adriana Zanotto